Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês, é um vídeo no qual eu nunca tenho feito nenhum outro vídeo parecido, é um vídeo de dicas de como plantar uma semente, e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como plantar essa semente aqui, que ainda está dentro desse fruto, que no caso é a semente do chapéu de Napoleão. Mas antes de tudo, se inscreva no meu canal quem não é inscrito, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, com amigos e familiares, ative aqui o like, dê aqui em vocês também, também comentem do que acharam do vídeo, o que vocês acharam da ideia e o que vocês também têm feito pela natureza. E bom pessoal, hoje eu vou ensinar aqui para vocês como plantar essa semente, que é uma semente que germina fácil, semente fácil, cuidado, e falando no chapéu de Napoleão, agora recentemente eu vi ali, minha outra semente do chapéu de Napoleão acabou de germinar recentemente também. É assim, algo bom que eu gosto de compartilhar aqui com vocês, né? E agora eu tenho uma boa notícia aqui, né? Da minha casa aqui, claro, né? Agora recentemente uma outra semente que eu havia plantado acabou de germinar também. E bom, hoje eu vou ensinar aqui para vocês como plantar a semente do chapéu de Napoleão. Em primeiro lugar, você tem que tirar a semente desse fruto aqui, né? Em primeiro lugar, você tem que tirar a semente do fruto ou da fruta, né? Dependendo também de qual espécie você escolher. Você foi escolher, mas no caso do chapéu de Napoleão, né? A semente fica dentro desse fruto aqui, né? E esse fruto aqui é um fruto fácil de abrir e dá para tirar a semente de dentro dele. E bom, pessoal, agora, né, pessoal, vamos lá para o método do plantio. Olha, pessoal, para começar, para você plantar a semente do chapéu de Napoleão, primeiro, você precisa de um saco plástico e uma terra preta, uma terra boa e fértil, igual essa terra aqui que eu tenho, por exemplo. Agora, pessoal, para vocês plantarem a semente do chapéu de Napoleão, é simples. Vocês só fazem apenas um buraco aqui, né, pessoal? Olha aqui, ó. Não é muito difícil, não. Vocês fazem isso aqui, ó, né? Comigo dá super certo. Comigo funciona muito bem. Aí, né, vocês plantam a semente aqui assim, né? Pera aí, tem que ser deitada, viu? Tem que ser uma semente deitada. Ela tem que ficar deitada assim, ó, né? E aí, logo em seguida, vocês enterram, né? Na hora de plantar ela. Né, pessoal? Aí, vocês fecham a terra, né? Deixam a semente plantada lá dentro, né? E é isso, né, pessoal? Com o tempo, vai germinar. Vamos, pessoal. Prontinho, pessoal. A semente já está plantada aqui. E agora, é só molhar a terra diariamente, né? É só molhar a terra diariamente, né? Molhar a terra, né? Deixar em um certo lugar também, né? Que é só indo cuidar agora diariamente dessa semente, né? Que com o tempo vai germinar, sabe? Bom, agora é só regar a terra, molhar a terra, né? E essa semente vai passar a germinar com o tempo. Bom, pessoal. E é isso, né, pessoal? Uma dica simples, fácil. Né, pessoal? Tá aí, né? A semente já está plantada, né? Tudo feito agora. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Se inscreva no meu canal, quem não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, com amigos e familiares, né? Ative o like. Dê aquele gostei também, né, pessoal? E é isso, né, pessoal? Vamos plantar árvores. Vamos criar mudas de árvores. Vamos ajudar o nosso planeta. Vamos ajudar a preservar o meio ambiente. Que a natureza é muito importante. As árvores, elas limpam a poluição do ar e trazem inúmeros benefícios para o planeta e para nós, seres humanos. Então, vamos plantar, vamos cuidar, vamos ajudar o nosso planeta. Bom, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Até logo. Fui. Fui. Fui.